Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Copola. Ontem eu comentei a anulação das ações penais contra o ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva. E no final do vídeo eu me despedi de uma forma um pouco diferente da habitual. Espontaneamente eu disse, não percam a esperança no Brasil. O vídeo de ontem, titulado Lula, o ex-corrupto, teve muita repercussão nas minhas redes. Então, somando YouTube, Facebook e Instagram, foram mais de 2 milhões de visualizações e mais de 25 mil comentários nas primeiras 12 horas de publicação. Então, em primeiro lugar, eu não posso deixar de agradecer todo esse engajamento. É uma honra saber que tantos brasileiros me prestigiam com seu tempo, seu precioso tempo. E nesse agradecimento eu incluo também os meus críticos, aos quais eu sou muito atento, porque ninguém é dono da verdade. Mas entre todas as opiniões, todos os depoimentos e todos os desabafos, o tema mais citado nos comentários das postagens foi a esperança. Ou melhor, a falta de esperança no futuro do Brasil. Sem querer, ao me despedir de vocês no último vídeo, eu provoquei uma reação indesejada. Ao dizer, não percam a esperança no Brasil, eu obtive o resultado oposto. Muita gente argumentou, de forma bem fundamentada, que os abusos de poder e que a impunidade promovidos pelo judiciário causam revolta e desânimo e que a possibilidade de uma reeleição de Lula só agrava esse quadro de desesperança. Então, eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu respeito essa linha de raciocínio e, acima de tudo, eu respeito a dor e eu respeito a indignação de quem é patriota e obediente à lei. Contudo, vocês sabem, eu sou um otimista inveterado. Por isso, eu peço alguns minutos da sua atenção para oferecer aí um outro ponto de vista de uma perspectiva mais esperançosa. A origem latina da palavra esperança é spes, que significa, entre outras coisas, expandir. É a mesma raiz do verbo prosperar, ter êxito. E outra derivação interessante de spes na língua portuguesa é espalhar. Portanto, a esperança é uma expectativa positiva que traz lá na sua origem a ideia de expandir e de espalhar. Por favor, guardem essa informação. Esperança também é uma das três virtudes teologais declaradas pelo apóstolo Paulo. Amor, fé e esperança. Isso está registrado na primeira carta a Coríntios, no capítulo 13, uma passagem maravilhosa que inspirou o compositor Renato Russo a escrever Monte Castelo. Lembra? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, percebam que da poesia à teologia, amor, fé e esperança são apontados como virtudes essenciais. E, por consequência, o desamor, a descrença e a desesperança são vícios do Espírito que a gente tem que combater ativamente no nosso foro íntimo. Abdicar da nossa esperança é perder um pouco da nossa humanidade. E por que tanta gente está perdendo a esperança no Brasil? Porque a impunidade e o abuso de poder ofendem o senso de justiça do cidadão comum, que é obediente à lei, trabalhador e honesto. Então, quando um tribunal anula anos de combate à corrupção em uma canetada, isso machuca a nossa esperança. Quando um ministro manda prender seus críticos ilegalmente, isso machuca a nossa esperança. Quando um político comprovadamente corrupto, julgado múltiplas vezes pela justiça, tem as suas condenações anuladas, isso machuca a nossa esperança. E preocupa ainda mais saber que forças muito poderosas vão atuar para que ele e para que os seus voltem a governar o país. Eu entendo tudo isso, pessoal, e eu partilho dessa aflição com vocês. Mas vamos voltar um pouco no tempo para comprovar com um exemplo recente que nem tudo está decidido, muito menos perdido. Em 2016, no julgamento de impeachment da senhora Dilma Rousseff, um ministro do STF submeteu a lei aos seus caprichos e reescreveu a Constituição, possibilitando que a ex-presidente impedida não perdessem seus direitos políticos. Mas essa flagrante injustiça foi corrigida dois anos depois, nas urnas de Minas Gerais, quando a senhora Dilma sofreu uma derrota constrangedora ao se candidatar ao Senado Federal. Então, por essas e por tantas outras, em momentos de adversidade, em momentos de desesperança, a gente precisa lembrar que o tempo de Deus é outro e que ele escreve certo por linhas muito tortas. Talvez todas essas vitórias injustas de Lula no STF sejam um prelúdio para uma derrota inapelável, para uma derrota definitiva de Lula nas urnas. Edmund Burke, pai do conservadorismo, ele dizia a única coisa necessária para que o mal triunfe é que os bons não façam nada. Ou seja, impedir a eleição dos nossos piores só depende da gente. Onde a justiça falhou, a população pode sim ser bem-sucedida. Vocês lembram lá no começo do vídeo, quando eu disse que, na sua origem, esperança é uma expectativa positiva, que traz ideia de expandir, de espalhar. Então, derrotar uma eventual candidatura do Lula nas urnas é muito simples, pessoal. Basta espalhar a verdade. A verdade sobre ele e a verdade sobre os governos do Partido dos Trabalhadores. Mas espalhar a verdade, expandindo o alcance dessa mensagem para todo o Brasil, requer que as nossas ações sejam norteadas por uma virtude motivadora. Qual que é essa virtude? A esperança. Sem esperança no futuro do país, qualquer iniciativa já nasce fracassada. Olha, de coração, dessa vez eu espero ter sido persuasivo. E se eu conseguir te deixar um pouco mais esperançoso, um pouquinho que seja, por favor, compartilhe esse vídeo ou marque uma pessoa querida que você sabe que está desanimada, desconsolada ou desiludida com os rumos do país. Isso aqui tem jeito, pessoal. Agora, sobre os abusos autoritários desses ministros do STF que ameaçam a nossa segurança física e a nossa liberdade de expressão, aí eu vou concordar integralmente com vocês. Eles passaram de todos os limites. Todos. E algo concreto precisa ser feito urgentemente contra as sucessivas violações constitucionais promovidas pelos integrantes do tribunal. Uma vez eu assisti a um discurso inspirador do professor Modesto Carvalhosa, esse sim, um grande jurista e uma reserva moral do direito brasileiro. Em dado momento ele provocou a gente, disse o seguinte, é preciso sair da indignação e caminhar para a ação. Eu refleti muito esses últimos tempos e até em retribuição a todas as oportunidades que a vida tem me proporcionado, chegou a hora de eu assumir certos riscos e dar esse passo da indignação para a ação. Nos próximos dias eu vou anunciar essa novidade e eu já peço de antemão que vocês caminhem ao meu lado. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.